Música Declaro aberta a 30ª 75ª reunião plenária da 17ª legislatura 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 Do centésima, octagésima, sexta reunião plenária ordinária da 17ª legislatura 52ª reunião plenária da 4ª sessão legislativa 2020 27ª reunião plenária ordinária da 4ª sessão legislativa 9 de novembro de 2020, segunda-feira, 15 horas e 11 minutos Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da agenda legislativa Agenda legislativa expediente Leitura e votação da ata da reunião plenária nº 374 Coloco em votação a dispensa da leitura da ata Os vereadores que concordam permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovada a dispensa da leitura da ata Coloco em discussão a ata Os vereadores que desejam discutir a ata se manifestem Coloco em votação a ata Os vereadores que concordam permaneçam como estão Os contrários se manifestem Aprovada a ata da reunião plenária nº 374 Proposições Na sua totalidade em número de 12 Era isso para o momento, senhor presidente Obrigado, vereador Rafael Colucci Estamos no espaço do orador do grande expediente Escrito para a sessão de hoje Vereador Alex Necker, da bancada do PCdoB Vossa excelência dispõe do tempo regimental inicial de 30 minutos Depois da pausa Pois não, vereador Rupa, agora sim Após a fala do vereador Alex, eu gostaria que adiantasse a hora do dia Certo, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos acompanhar o grande expediente do vereador Alex E tão logo ele encerre Nós colocamos em votação do plenário a antecipação da hora do dia Já peço aos colegas Concordo aqui, já fique certo Vereador Alex, só para informar que o PTB está de acordo também Tá legal Vereador Alex Necker, vossa excelência está com a palavra Obrigado, presidente, obrigado, colegas vereadores Como sempre destaco, o grande expediente é um momento importante Da construção do mandato de cada um dos vereadores presentes nesta casa O nosso mandato procura aproveitar esse momento Ao mesmo tempo que trata de temas que nós consideramos relevantes Faz a sua prestação de contas, da sua atuação, do seu trabalho para a comunidade Porque é isso, o mandato do vereador, vereador Fernando Ele é um mandato que diariamente deve prestar contas à população E esse momento, o momento do grande expediente É um momento para que nós possamos fazer isso Então no dia de hoje Eu, é óbvio, não vou deixar de tratar de alguns temas que considero importantes Mas vou centrar a minha explanação Numa prestação de contas a respeito dos nossos mandatos Dos mandatos do vereador Alex nesse parlamento Dois mandatos que nós temos nesta casa Um apanhado daquilo que são as nossas ações Que são os nossos feitos Que são as nossas interações com a comunidade E esperamos que isso possa ser acompanhado Tanto pelas pessoas que estão aqui presentes no parlamento hoje Como pela comunidade Que logo mais ali à frente Vai ver através da TV Câmara E da imprensa do Poder Legislativo O nosso tema, o nosso grande expediente Então para iniciar Eu não poderia deixar de falar A respeito do resultado Da eleição nos Estados Unidos Mas de uma forma muito rápida, vereador Rufa Até porque muitas vezes a gente é incompreendido Ou talvez as pessoas não compreendam Algumas pessoas não consigam compreender Como essa dinâmica Eleitoral que se dá em grandes nações Joga papel fundamental Para a sequência da vida Nas nações como o Brasil A eleição do novo presidente norte-americano E a derrota do presidente Trump Demonstra que aquela política De meias verdades De inverdades De palavras Que deveriam ter sido Há muito tempo atrás, vereador Gleison Deixadas de ser usadas Como a supremacia branca O racismo A misodia O preconceito contra as mulheres A defesa da violência As fake news Vêm perdendo espaço Nas nações do mundo E quiçá Logo mais ali à frente Nós brasileiros Nós, o povo brasileiro Possamos corrigir Rumos também na nossa nação Então fica aqui o registro da bancada Do PCdoB e deste vereador A respeito deste momento histórico Que é importante que se diga Não muda muita coisa Na relação dos Estados Unidos Enquanto potência com as demais nações Ele continua se impondo Estabelecendo a sua agenda Para o mundo E que na grande maioria das vezes Não leva em consideração Aquilo que é bom para os demais povos E em especial para o povo brasileiro Mas, sem dúvida nenhuma Essa eleição nos Estados Unidos Deve ser comemorada Por aquilo que ela representa O enterrar de uma gestão presidencial Que deixou marcas profundas na sociedade americana E também serviu de exemplo Para várias outras nações E líderes do mundo afora E que agora, com essa derrota Quem sabe nós voltamos A ter uma sociedade mais Mais dinâmica E que tenha mais consideração Um pelos outros Que isso é fundamental O respeito entre as pessoas É sempre importante Então, Miquel, eu gostaria Ah, tu já colocou ali Obrigado De iniciar a nossa prestação de contas Com essa Com esse pequeno mosaico Que representa Um conjunto Daqueles momentos Que marcam a nossa trajetória Aqui no parlamento O mais variado A interação com a comunidade Os nossos posicionamentos Nas atividades de rua A nossa luta Ali ao lado De Luiz Fernando Veríssimo Na abertura da primeira Da trigésima Primeira feira do livro De passo fundo A nossa luta Em defesa da cultura E vários outros momentos Se eu queria que tu pudesse passar A Miquel Que é essa O nosso mandato Primeiro mandato Eleito lá em 2012 Com 915 votos Pela primeira Primeira vez que nós concorremos A um cargo eleitivo O nosso mandato E a nossa construção Ela foi feita Pela mobilização De vários setores Da sociedade passifundense Em especial Dos movimentos De juventude Comunitário E sociais Nós Pensamos que cumprimos Um papel importante No parlamento A partir daquele momento Pode passar Miquel Aqui É aquilo que nós Vemos ressaltando sempre O nosso mandato Ele é um mandato De diálogo Diálogo com as pessoas Diálogo com os representantes Diálogo com a sociedade Nós somos daqueles Parlamentares Vereador Gleison Que assim como Vossa Excelência Privilegiam e acham Que é muito melhor O diálogo Olho no olho Próximo das pessoas Interagindo Assumindo compromissos Buscando resolver problemas E dizendo sempre A verdade Para aqueles que nos procuram Então Foi graças a esse Momento E a nossa construção A nossa trajetória No movimento estudantil Com esse perfil Que nós conseguimos Chegar à Câmara de Vereadores E ser aqui Nesse parlamento Um dos representantes Da população Pode passar Miquel Nosso primeiro ano Nós No nosso primeiro mandato Nós debatemos muito A questão das Necessidades da população Essas imagens Elas refletem Vários momentos Momentos de reuniões Em ocupações urbanas Aquela lá de cima Se não me Não me engano Na memória É lá no bairro Valinhos Essa aqui As duas embaixo Aqui já é De uma reunião Lá no Parque do Sol Vereador Pedrinho Danelli Que quando nós tivemos Aquela ocupação No bairro Leonardo Ilha De mais de 120 famílias Vereador Rufa Que estavam na iminência De sofrerem um despejo Uma reintegração De posse Com a ação Inclusive da Brigada Militar E dos órgãos de segurança De passo fundo Nós Conjuntamente Com vários outros colegas Que participaram Desse diálogo Junto ao prefeito municipal Nós intermediamos A solução Para aquilo Que poderia ter sido Um dos conflitos Mais violentos Na história da cidade Envolvendo A questão Da moradia Das ocupações urbanas E houve a transferência Daquelas famílias Lá no Leonardo Ilha Lá para o bairro Parque do Sol E desde o início Nós acompanhamos E essas fotos Representam Um determinado momento Nós estamos ali Com uma das lideranças Da ocupação Das famílias E ali já é possível Ver o asfalto E ao mesmo tempo A instalação Da iluminação Como foi feita Também a instalação De água Para todas as famílias Uma ocupação urbana Que contou Com a nossa ação Como várias outras Nós já atuamos E que pôde Chegar a um bom termo Ou seja As famílias Conquistaram As suas residências Conquistaram Suas casas E ao mesmo tempo Também conquistaram Aquilo que é O mínimo necessário Para que se tenha Uma vida digna O acesso à luz O acesso à água E as condições Viárias necessárias Para que pudessem Residir Em um bom local De habitação Pode passar Miquel São mais algumas fotos Das nossas ações No primeiro mandato No meio da comunidade Dialogando com as pessoas Acompanhando O futebol amador Da nossa cidade Participando Da interação Com a comunidade Pode passar Miquel Aqui já é o momento Da nossa reeleição Para um segundo mandato Uma reeleição Conquistada Num momento político Bastante tumultuado Da vida brasileira Vereador Rufa E vereador Luiz Miguel A nossa reeleição Ela foi uma reeleição Muito difícil Pois nós nos posicionamos A esquerda Nós somos de um partido De esquerda Nós temos uma trajetória Construída Na esquerda E naquele momento Na eleição Nós enfrentamos O desgaste Que a esquerda sofreu E mesmo assim Nós fomos um dos poucos Parlamentares reeleitos Para esse parlamento Que registrou Aumento na sua votação Vereador Chequinho Para o segundo mandato Nós fomos um dos poucos Parlamentares Que foram reeleitos Para um segundo mandato Naquele momento Com um incremento Na sua votação Ou seja A votação do primeiro mandato Foi Da conquista do primeiro mandato Foi menor Do que a nossa conquista No segundo mandato Isso nos leva a crer Que a população Entendeu o nosso trabalho E nos reconduziu Ao parlamento Com uma votação maior E nós pudemos E construímos isso Todos os dias Devolver essa aprovação Para a comunidade Com muita dedicação E com muito trabalho Pode passar, Miquel Aqui são mais algumas imagens De tudo que nós procuramos Sempre dialogando com as pessoas Ou seja Nós estamos presentes O nosso mandato É um mandato muito presente Nas mais variados Pontos da cidade Eu me orgulho muito Vereador Tiaquinho De ser um vereador Que anda por toda a cidade Que dialoga com a comunidade Nos mais variados pontos E aqui não é crítica Aos colegas Que tem daqui a pouco Uma atuação em parte da cidade Em outros locais Isso é da característica De cada um E deve ser respeitada E deve ser avaliada Pela população Que é quem avalia os mandatos Mas eu sempre procurei Fazer isso Andar por toda a cidade Dialogar com todas as pessoas Procurar ajudar Naquilo que é possível Através do nosso mandato Procurar conduzir bem O nosso trabalho E isso nos propicia Conhecer muitas pessoas E dialogar com muita gente Pode passar, Miquel Aqui nós estamos trabalhando Aquilo que foram As nossas bandeiras Nesse segundo mandato Vereador Rufa É óbvio que o parlamento municipal Ele é um espaço Onde nós, vereadores Debatemos, vereador Rúdi Muitos temas locais As demandas da população Do dia a dia A dificuldade Quando a família procura Uma escola próxima de casa E não consegue a vaga A dificuldade Quando uma família Procura o atendimento médico Em determinada região da cidade E falta um profissional Ou não consegue o atendimento Vereador Pedro Danelli A dificuldade Por alguns encaminhamentos Junto ao poder executivo municipal Que o vereador procura ser Esse intermediador Das solicitações das comunidades Mas nós procuramos trabalhar Também os temas Que repercutem no dia a dia Da comunidade Porque quando a comunidade Tem a dificuldade Por exemplo De acessar um serviço de saúde Vereador Rufa Vossa Excelência Que trabalha bastante esse tema Serviço de saúde Que não é Da atenção básica Ou por exemplo Não é de responsabilidade Da esfera municipal E sim da esfera estadual Nós discutimos ali A questão da emenda 95 Que retirou recursos da saúde E que vai trazer Muitas dificuldades Para o próximo administrador público Para os próximos Para os próximos Administradores públicos Nos mais variados municípios Do Brasil inteiro Que vão sofrer com a redução Dos recursos para a área da saúde Os municípios vão ter que buscar Outras alternativas Para continuar atendendo a população E esse tema nós debatemos Aqui no parlamento Nós debatemos aqui no parlamento Também a retirada dos recursos Que lá no final do governo Dilma Antes da Dilma ser impeachment Foi aprovado os recursos do pré-sal Obrigatoriamente para a educação E para a saúde E uma das primeiras mudanças Feitas quando O presidente Temer assumiu Após o impeachment da Dilma Foi a implementação De uma emenda constitucional Que retirou esses recursos E essa vinculação Da educação e da saúde Vereador Rude Isso tem impactado De forma bastante negativa No atendimento da nossa população No dia a dia Do nosso município E isso é algo Que se definiu Lá no governo federal E que muitas vezes Nós debatemos aqui E a comunidade Pensa Bah, mas o vereador Não devia falar sobre isso O vereador devia Ver o problema do médico Que está faltando aqui Mas é exatamente isso Falta um médico aqui Porque falta o recurso Que deveria vir Para o município Falta o recurso Que deveria vir Para o estado Falta o governo federal Garantir A destinação Dos recursos federais Dentro daquilo Que é necessário E fundamental Para que municípios E estados Possam cumprir E sua obrigação E esse momento É o momento Que nós estávamos Debatendo o tema Da educação A nossa luta Contra a reforma Trabalhista Contra a reforma Da previdência Que foram ataques Centrais E diretos À população brasileira E que infelizmente Nós vamos Vereador da Valana Ainda sofrer Muito Para Minimizar Ou rever Essa situação E voltar A dar direitos Ao povo brasileiro Miquel Pode passar Por gentileza A defesa Do Banco do Sul Público Nós fomos Um dos colegas Dos vereadores Aqui que levantamos Essa bandeira A defesa Da manutenção Desse importante Banco estatal Que é fundamental Para a economia Gaúcha Para a economia Do estado do Rio Grande do Sul Pode passar Miquel A nossa luta Contra a reforma Trabalhista A reforma Trabalhista Ela não só Retirou direito Dos trabalhadores Como ela feriu De morte A categoria Dos advogados Trabalhistas O número Vereador Rufa De processos E de ações Em defesa Dos direitos Dos trabalhadores Caíram muito E isso não é algo Para ser comemorado Porque isso demonstra Que cada vez mais O trabalhador Tem Menos direitos E em contrapartida Ainda Menos acesso A justiça Para garantir Os seus direitos Pode passar Miquel A defesa Do magistério O estado Do Rio Grande do Sul Vem parcelando Vem parcelando As categorias Que mais Vem sofrendo Nesses últimos tempos Com o descaso Do governo Do estado Do Rio Grande do Sul Pode passar Miquel Nós fomos Um dos poucos Vereadores Desta casa Que estivemos Presentes Em todos Em todos Em todos os atos Convocados Pelos trabalhadores E pelo funcionalismo Público Do estado Do Rio Grande do Sul Em todos os atos Nós nos fizemos Presentes Levando a nossa Palavra de solidariedade E a nossa Indignação E o nosso Ombro Para se somar A luta Desses trabalhadores Pode passar Miquel Que são momentos Onde nós recebemos As representações Mais variadas Servidores públicos Estaduais Representantes Do Banco do Sul Da Corsã Da Procergs Da Da Aqui os Trabalhadores Metalúrgicos Aqui De passo fundo Em vários momentos Nós dialogamos Muito com os Trabalhadores Pode passar Miquel O nosso Mandato Se fez presente No parlamento E se fez presente Nas ruas Onde teve luta Onde teve Debate Onde teve Reivindicação O PC do B E o mandato Do vereador Alex Estava presente E aqui São mais Alguns momentos Na luta Em defesa Da democracia Pode passar Miquel Mas ao mesmo Tempo Nós reafirmamos Também A nossa luta A nossa luta Sempre foi Uma das nossas Prioridades Sempre foi A cultura Vereador Colucci Nós sempre Fomos um Parlamentar Que valorizou Muito a produção Cultural Porque entendemos Que a cultura Ela antes de tudo Antes de Ela é contestadora Ela Ela forma Ela faz as pessoas Pensar Ela interage Com o dia a dia Das comunidades E ao mesmo Tempo Ela é algo Extremamente Importante Para a economia Economia De várias Cidades E a economia De passo Fundo Gira muito Em torno Da cultura Da produção Cultural E por isso Nós fomos Um parlamentar Que defendeu Muito A luta Defendeu Muito A aplicação De recursos Financeiros Do envolvimento Do artista Da produção Cultural No nosso município E aqui Essas fotos Elas representam Um pouco isso A luta Na defesa Do Fundo Cultura O Fundo Municipal De Cultura Que aplica Dinheiro Público Recurso Público Nas ações Culturais Na nossa cidade Pode passar Miquel Obrigado E aqui Rapidamente Nós temos Alguns números Porque é isso Muito da nossa ação Ela é Ela Apesar de não Poder ser medidas Em números Vereador Rufa E vereador Meirelles Porque o parlamento Nem tudo é número Nem tudo é lei Nem tudo é pedido De providência Nem tudo vira Um ofício Muitas ações Dos vereadores São no diálogo Na aproximação Então aqui nós apresentamos Mas mesmo assim Aqui nós apresentamos Alguns números Foram mais de 500 pedidos De providência Dos mais valorados Locais da cidade Foram mais de 30 Projetos de leis Encaminhados Foram mais de 20 Indicações Apresentadas Foram um número De 15 moções Que trataram Dos mais variados temas E moções São isso São São A A representação E a apresentação Das opiniões Desse parlamento Para a cidade Nos temas Mais variados Que nós debatemos Nesse parlamento E leis sancionadas Leis sancionadas Protocoladas E aprovadas Em número De 13 Pode passar Miquel Aqui um Rápido Resumo De algumas leis Que nós aprovamos Nós somos O autor Da parceria Público-Privada Municipal Que permite Que o executivo Municipal Possa estabelecer Parcerias Com a iniciativa Privada Para resolver Demandas Que são importantes E necessárias Para o atendimento Na nossa população O dia Municipal De doação E conscientização Sobre o aleitamento Materno Algo que é fundamental Para que nós possamos Atender Um grande número De crianças Que Precisa No início Da sua vida Desse alimento Que não preciso Aqui discutir E apresentar A importância Para uma criança Que está em formação A leitamento Materno Homenagem A pessoas Que marcaram A vida cultural E social Da nossa cidade A nossa luta Que tem sido Uma pauta Muito nossa Aqui Também do vereador Gleison Assim como Era da ex-vereadora Cláudia Fulaneto Aqui nesse parlamento Que é a luta Contra a violência Contra a mulher Ou seja Nós aprovamos Inúmeras ações Movimentos Aqui nesse parlamento Para que visam Chamar a atenção Da sociedade Para essa Que é uma das maiores Dos maiores índices De violências Registradas No nosso município Essa lei Que obriga A fixação De cartazes Tu disse que 180 espaços públicos Na nossa cidade Pode passar Miquel A gente também Procurou Contribuir Com A modernização Da nossa Infraestrutura Na cidade A lei Dos parquiletes Ela é uma lei Que valoriza Muitos espaços De convivência Na nossa cidade Principalmente Nos bairros Os bairros Onde não existe Um espaço Vereador Edson Onde não existe Um espaço De convivência De interação De encontro Da comunidade Então a lei Dos parquiletes É uma lei Extremamente moderna E que Logo mais aí A frente Nós vamos ver Em vários locais Da cidade De Passo Fundo Instalados Esses espaços Que são espaços Comunitários E que permite A convivência Entre as pessoas A homenagem Também Aquelas pessoas Que fizeram A diferença Por onde passaram A denominação Da UBS Lá do bairro Donária Santa Marta De irmã Maria Guilmar Zan Benedetti Ela tem De uma reivindicação Daquela comunidade E o reconhecimento A uma pessoa Que fez Muito Na questão Social Assistencial E educacional Daquela gente Daquele bairro Da nossa cidade Pode passar Miquel Ah eu também Esqueci ali Rapidamente Da lei Que incluiu No calendário Oficial Um dos maiores Eventos Da nossa cidade Que é a nossa Feira do livro E que precisa Ser valorizado A feira do livro Ela representa Muito Da nossa cultura Não é a toa Que nós Somos a capital Nacional da literatura Não é só Vereador Rufa Pela jornada Nacional De literatura Que é um grande evento Que felizmente Não pode ser realizado Nesses últimos anos Mas que sa logo mais Aí a frente Retornará Com a força necessária Essas leis Que eu denominei Elas são Leis Algumas das leis Que nós construímos Nesse parlamento E é por isso Que nós vemos Dizendo Por tudo isso Que nós construímos Por tudo isso Que nós Apresentamos Por tudo isso Que nós fizemos Aqui nesse parlamento E que são Ação desse mandato Mas que são ação São ações Coletivas Construídas Por várias mãos Que acompanham O nosso mandato É que nós Consideramos O nosso mandato O mandato Necessário Para que o parlamento E a cidade Possa continuar avançando E aqui Fica para encerrar O nosso grande expediente O convite As pessoas E a comunidade Que nos acompanha Que possa Nos acompanhar Nas nossas Mais variadas Mídias sociais E redes sociais Os nossos Pontos de interação Aquele espaço Que a gente convida A comunidade A dialogar A interagir Nós temos Privilegiado muito Esse contato Das redes sociais E ao mesmo tempo Contato permanente Com a comunidade Então Eu queria Colegas vereadores Agradecer a atenção De todos Dizer que o nosso Mandato Procurou Durante todo esse Período De dois mandatos Aqui na Câmara De Vereadores Tratar Todos os seus Representantes E colegas vereadores Com o respeito Necessário Nós somos Daqueles vereadores Que debatem Muito Que dialogam Muito Que interagem Muito Com respeito Assim Como eu trato Os colegas Aqui dentro Mesmo discordando De alguns Posicionamentos De alguns Eu acho que o Parlamento É esse espaço Vereador Rufa Vereador Luiz Miguel Colega Meirelles Eu já lhe dou a parte É o espaço De diálogo Onde as opiniões Elas podem ser diferentes E devem Até ser diferentes Mas elas podem Se respeitar Elas podem Se Discutir Interagir Debater E chegar a um Denomidador comum O nosso mandato Procurou ser isso Nos dois Mandatos Que tivemos Nesse parlamento E vamos seguir Até o próximo Dia 31 de dezembro Dia 30 de dezembro Que é o fim Dessa legislatura Com esse mesmo Formato Com esse Mesmo compromisso Compromisso De defender as causas Que a gente acha Justas As causas Que nos formaram Como ser humano Aquilo que nós Consideramos O ideal Para a sociedade E mantendo O respeito Com as opiniões Que são discordantes Das nossas Pois não Vereador Meirelles Boa parte Para a vossa excelência Vereador Alex Necker Estamos aí Faltando aí Cinquenta e poucos Dias Para acabar O nosso mandato O último Grande expediente Seu Desta Legislatura E aqui A gente não pode Se ocultar De vir aqui Parabenizar o seu trabalho Nesses quatro anos O senhor Que no início Da legislatura Foi o nosso líder Estivemos juntos Em demandas Do bairro Záquia São Luiz Gonzaga E outras demandas Da nossa comunidade E lhe dizer Que foi Para mim Foi uma honra Uma satisfação Ser o seu colega Nessa décima Sétima legislatura E desejar Boa sorte E com certeza Na décima Oitava legislatura Nós possamos estar aqui Trabalhando Embuído Ideologias Diferentes Mas Lutando pelo bem comum De uma sociedade Uma sociedade Mais digna Mais justa Meu amigo Alex Necker Aqui fica o meu abraço E meu muito obrigado Por ser o teu colega E você ser colega meu Lutando pelas causas Da nossa população Passo Fundense Obrigado vereador Meirelles Tenha certeza Que a recíproca É a mesma Respeito Por vossa excelência E pelo trabalho Que vossa pessoa Desenvolve No parlamento E fora do parlamento É o mesmo Pois não Vereador Goluzzi Vereador Alex Da mesma forma Que o colega Meirelles Encaminha o posicionamento dele Não posso me furtar Aqui também De dizer que Você Nos conhecemos Do tempo da faculdade Lados opostos Partidos De diferentes Ideologias Mas aqui dentro Dessa casa Você sempre foi um bom colega Pessoa de palavra É o que O melhor Que a gente tem na vida Hoje É a palavra Pessoa de confiança Então Tive também Aqui dentro Uma experiência positiva Com vossa excelência Além da amizade Que nós tínhamos Fora Mas aqui dentro É bom ter bons colegas Que falem a verdade E que sigam uma linha Uma trajetória limpa E transparente Como é a sua Obrigado aí Pelo ensinamento Também que nos deu aqui Pela sua conduta Aqui na Câmara de Vereadores Obrigado Vereador Coluzzi Da mesma forma Reconheço o vosso trabalho Tudo que Nos conhecemos Já de muito tempo Tudo que nos levou A essa militância Desejo A todos os colegas Que tenham o sucesso Que esperam No próximo dia Que essa vezinha E que Sá Nós possamos Seguir trabalhando Nesse parlamento Obrigado Presidente Obrigado a todos Obrigado Comunidade Foi um prazer Fazer Esse nosso Último Grande expediente Da legislatura Dessa legislatura Um abraço A todos Um abraço A comunidade E que possam Seguir nos acompanhando E dialogando Conosco Obrigado Parabenizamos O vereador Alex Necker Da bancada Do PCdoB Pelo seu grande expediente Também Vereador Me somo Aqui aos colegas Para Parabenizar Sua conduta Durante esse Esse mandato O vereador Alex Que por um bom tempo Foi líder do governo Situação que depois Nós acabamos Substituindo E dizer que o vereador Alex Necker É um dos vereadores Sem dúvida nenhuma Que para os novos Que chegaram nessa legislatura Vereador Alex O senhor Contribuiu muito Com o seu conhecimento Com a sua qualificação E muito nos ajudou Aqui para que a gente Também pudesse Apresentar resultados No nosso mandato Por solicitação Do vereador Cláudio Rufa Nós colocamos Em votação Do plenário A antecipação Da ordem do dia Os vereadores Que concordam Permaneçam como estão Os contrários Que se manifestem Aprovada A antecipação Da ordem do dia Que será Dada início agora Às 15 horas E 42 minutos Eu solicito Ao vereador Roberto Gabriel Tozon A quem eu cumprimento Pelo seu retorno As atividades Aqui no parlamento Para que Possa proceder A leitura Dos projetos Que estão Na ordem Do dia Obrigado Presidente Em discussão E votação Substitutivo Ao projeto De lei 001 De 2020 De autoria Do gabinete Do vereador Luiz Miguel Chaz Denomina De rua Dona Zina Benzedeira A rua A No loteamento Reserva do Mirante No município De passo fundo Rio Grande Do Sul Senhor presidente Eu já tinha solicitado Para retirada Desse projeto Para inclusão Na próxima reunião Eu tinha falado Com o presidente Saúl Do qual tinha determinado E não foi avisado Agora que eu fui ver Do projeto A gente solicitou Para que Viesse a votação Na hora do dia Na próxima quarta-feira Tranquilamente Para retirar Então o projeto Pode Vamos passar ao próximo Então o vereador Betinho Tozon Próximo projeto Então Substitutivo Ao projeto De lei Número 45 De 2020 De autoria Do gabinete Do vereador Rafael Luiz Colucci Altera A lei Número 5.355 De 25 De setembro De 2018 Que denomina A rua Roberto Pirovano Zanata Parte da atual Estrada Municipal Pareceres CCJ Favorável Ao substitutivo Relator Evandro Meirelles CP do I Favorável Ao substitutivo Relator Vereador Luiz Miguel Chais Próximo Projeto Substitutivo Ao projeto De lei Número 47 De 2020 De autoria Do gabinete Do vereador Luiz Miguel Chais Denomina Brígida Rosbach Scussell O canteiro Central Localizado Na avenida General Neto Entre a rua Moron E a avenida Brasil Pareceres CCJ Favorável Ao substitutivo Relator Evandro Evandro Meirelles CP do I Favorável Ao substitutivo Relator Vereador Luiz Miguel Chais Seria isso Senhor presidente Obrigado Vereador Betinho Tozão Para o primeiro Projeto Substitutivo De autoria Do vereador Rafael Colucci Estão abertas As inscrições Dos vereadores Que desejam Discutir a matéria Escrito Vereador Autor Rafael Colucci Também solicito Que possa Proceder A minha inscrição Também Por gentileza Vereador Evandro Meirelles Também inscrito Encerradas as inscrições Então passamos a palavra Ao vereador Rafael Colucci Boa tarde Presidente Boa tarde Aos colegas Da mesa Também Vereadores Pessoas que estão Aqui nessa Tribuna No dia de hoje Vereador Meirelles Esse projeto Da rua Roberto Pirovano Zanatta Ele é Um complemento Vereador Rudimar Da denominação Da rua Extensão Da rua Na verdade Sobre O empreendimento Que vai ser Construído Naquele local Que é o Crematório De animais E Estava tendo Muita dificuldade Na questão Da certidão De localização Junto à prefeitura Precisava desse Encaminhamento Da câmara De vereadores E assim Estamos fazendo Hoje Então Esse projeto Tem como caráter Estender A rua Para que os Empreendimentos Aquele local Ali possam ter Denominado A sua Nomenclatura Então eu peço Que aos colegas Vereadores Que possam Aprovar Porque é uma Questão mesmo De reordenamento De reorganização Porque quando o Projeto foi aprovado Nessa casa Ficou faltando Esse pedaço Agradeço Agradeço ao colega Paulo Neck Que Me instruiu Nessa questão Para nós Colocarmos Essa extensão De rede Então Muito obrigado A todos Aí eram Essas As considerações Que eu tinha Solicito Que o vereador Rafael possa Já ficar aqui Na presidência Para que eu possa Me manifestar Senhor presidente Colegas Vereadores Público Presente Aqui no nosso plenário Nossa boa tarde Quero Vereador Rafael Cumprimentá-lo Pela Pelo substitutivo Hoje é uma lei Que já está em vigor No município Que é a de autoria Do vereador Paulo Neck A quem inicialmente Teve essa brilhante Ideia Vereador De homenagear Com o nome Desta rua Uma personalidade Da nossa cidade Que infelizmente Tivemos tão pouco tempo A oportunidade De conviver Já que Aos oito anos Um dos escritores Mais jovens Do Brasil Dá para se dizer Roberto Pirovano Zanatta Já tinha um livro Inscrito Quando veio Aparecer Aos dez anos E aí Posteriormente Um segundo Uma segunda obra sua Foi lançada Na jornada nacional De literatura Mesmo depois Que ele já havia falecido Mas tinha deixado Um livro escrito Então pense Que com dez anos Autor de dois livros Um incentivador Sem dúvida nenhuma Uma inspiração Para as crianças Para os jovens Para que Se dediquem A leitura Se dediquem A escrever Porque lendo E escrevendo A gente com certeza Vamos ter Cidadãos Mais capacitados Mais conscientes Do seu papel Na sociedade E sem dúvida O senhor bem falou Nós vamos ter Um importante serviço Público prestado A nossa comunidade E esse nome Vai ser referência Para a localização De muitas pessoas Então quero cumprimentar Aqui o seu Cláudio Zanatta Quero cumprimentar Aqui a Rafaela Irmã do Roberto Por mais uma vez Hoje essa casa Estar Lembrando E deixando Cada vez mais vivo Na memória Da nossa Cidade de Passo Fundo O nome de Roberto Pirovano Zanatta Concedo a parte Vereador Paulo Neckley Obrigado Vereador Vereador Não foi Paulo Neckley Foi Passo Passo Fundo Que homenageou Esse jovem Que infelizmente Nos deixou Tão cedo Com um futuro Brilhante Na questão Da literatura Mas aquela rua Ali vai ser É a rua Ali vai ser feito Aquele loteamento Que essa casa Aprovou ali Para duas 2.300 unidades Habitacionais E a rua principal É essa Que nós vamos Hoje Prolongar um pouquinho Mais Até o fim Lá do perímetro Urbano Para que Vai ser instalada Uma indústria ali Então Nada mais justo Que nós aprovamos Essa lei Que nós vamos Daqui um pouquinho Voltar em votação Obrigado Vereador Agradeço Vereador Paulo Neckley Só para Finalizar aqui Vereador Colucci Vereador Paulo Neckley É importante Que nós também Possamos A gente tem feito Aqui nesta casa E hoje nós vamos Ter mais Homenagens Com pessoas Tendo seus nomes Eternizados Aqui na cidade Passo Fundo Nós precisamos Vereador Paulo Neckley Fazer um trabalho E a Câmara De Vereadores Pode contribuir nisso De não ficar só No papel Também A homenagem Porque Se eu me recordo Nesse meu mandato A gente tem duas Ou três Denominações De ruas E até agora Até o momento Nenhuma dessas ruas Tem lá Sequer a placa Lá com o nome Homenageado Então Acho que nós vamos Ter que fazer um trabalho Nesse sentido Porque também As pessoas precisam saber Porque muitas passam Nessa estrada E não sabem Que essa casa Aprovou uma lei Que a estrada Tem nome Enfim Então nós precisamos Trabalhar Pode ser algo simples Mas a colocação Da placa Para saber O nome da rua Já foi escolhido Inclusive Já está determinado Por lei Muito obrigado Senhor presidente Muito bem colocado O vereador Ronaldo Lhe devolvo a palavra Para seguir Com os projetos Do dia Vereador Evandro Meirelles Ainda escrito Vereador Ronaldo Estou contemplado Pela fala sua E do Rafael Colucci Pode botar em votação Muito bem Vereador Obrigado Então Colocamos em votação O primeiro projeto Desta tarde Substitutivo Ao projeto de lei Número 45 De 2020 De autoria Do vereador Rafael Luiz Colucci Que altera a lei 5.355 De 25 de setembro De 2018 Que denomina De rua Roberto Pirovano Zanatta Parte da atual Estrada Municipal Está em votação Obrigado Encerrada a votação Projeto aprovado 18 votos favoráveis E nenhum contrário Vamos Abrir as inscrições Agora para o segundo Projeto Também Um substitutivo Da autoria Do vereador Luiz Miguel Chais Que denomina De Brígida Rosbach Escúcia O canteiro central Localizado na avenida General Neto Entre a rua Morão E a avenida Brasil Estão abertas As inscrições Para os vereadores Que desejam Discutir esse projeto Muito bem Escrito o vereador Autor Vereador Luiz Miguel Chais Que dispõe Do tempo regimental Muito bem Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Nossos cumprimentos População que nos acompanham Pela TV Câmara Pelas redes sociais Nosso Facebook Da Câmara de Vereadores Uma data muito especial Para nós Aqui do Poder Legislativo Que hoje nós vamos fazer A justiça E homenagear A dona Brígida Escúcio Pelo trabalho Que a família Fez em prol da nossa cidade Quero inicialmente Saudar Os filhos O doutor Plácido Escúcio Geraldo Escúcio Que se fazem presente As filhas Cídia Tarrasconi Celine Madaloso Também quero cumprimentar O Paulo Magno Basco Os sobrinhos A Ruti Tênis dos Santos Anívia Marçon A esposa Do Plácido Arlete Escúcio Também quero cumprimentar Os netos A Giovana E o Antônio Escúcio O Fernando Escúcio O neto Acompanhado Da Glaucia A Vera Lúcia A Vera Lúcia Bertol Escúcio Que a Nora Colegas vereadores Solicito a atenção De todos E também Seu voto favorável Para aprovarmos Este projeto de lei Pois a presente proposta Do nosso projeto Justifica-se Pela representatividade De Brígida Rosbach Escúcio Na cidade de Passundo Uma trajetória De muito orgulho E reconhecimento A dona Brígida Foi uma importante figura Que fez parte Da história De nossa cidade Tinha 98 anos Quando faleceu Em 20 de janeiro De 2015 Em 1938 Causou-se com o senhor Leonísio Escúcio Em Getúlio Vargas Em 1944 Chegou a Passundo Onde inicialmente A família Possuía uma empresa De ônibus Que fazia A linha Passo Fundo Erechim Foram os pioneiros Dessa cidade No transporte Intermunicipal E por motivo De doenças Do esposo Que ficou impossibilitado De trabalhar Venderam A empresa Para a Unisul Transportes Limitados E após Investiram Na construção De imóveis Na área central Desta cidade Sendo também Pioneiros Nesta atividade Construindo Um dos pioneiros Prédios Da nossa cidade O nosso querido E estimado Edifício Escúcio Ali Namorou Com a general Neto A senhora Brígida Rosbach Escúcio Era conhecida Por ser uma pessoa Abnegada Católica Praticante Que dedicou Parte da sua vida A filantropia Foi também Uma formidável Administradora De imóveis Mãe de cinco filhos Que deixa O seu currículo De inspiração E exemplo A ser seguido Portanto Senhores vereadores Hoje A Câmara De vereadores Faz Esta homenagem E vamos Imortalizar A dona Brígida Rosbach Escúcio Nominando Aquele canteiro Central Da onde Muitas vezes Ela cruzou Ela sentou Ela fez parte Do centro De passunto E Consequentemente A Câmara De vereadores Faz a sua parte Família Escúcio Nós vereadores Aqui Representamos A comunidade Como um todo E portanto Hoje Nós vamos Sanar Um débito De amor Dedicação Por tudo Que a família Fez por passunto E que Hoje Seus filhos Seus netos E seus familiares Continuem fazendo Muito obrigado A família Escúcio Por tudo Que fizeram Na geração De emprego E renda Para passunto E também O progresso Na construção Civil Muito obrigado Senhores vereadores Solicito O voto Favorável Cerrada a fala Do vereador Luiz Miguel Colocamos o projeto Em votação Tchau 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 Obrigado. Encerrada a votação, projeto aprovado, 18 votos favoráveis e nenhum contrário. Encerrada a ordem do dia, passamos agora à comunicação de líderes. Primeira bancada inscrita, bancada do Cidadania, vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, eu gostaria de acrescentar meus três minutos de comunicação do vereador. Acrescentado, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, quero inicialmente cumprimentar o vereador Alex, que é o seu grande expediente, vereador, e principalmente o assunto que a vossa excelência trouxe na casa, que é a questão do atraso do salário dos professores, enfim, dos servidores do Estado, onde o governo atual tinha falado que em um ano porcaria o salário em dias. Na verdade, já estão se fazendo praticamente dois anos e as coisas continuam como estavam. Não é, vereador Luiz? Senhor presidente, o outro assunto que eu gostaria de comentar aqui, na verdade, eu nem tenho comentado muito nas redes sociais, mas o que está acontecendo, gente, o que está acontecendo nas redes sociais é inadmissível. não tem mais como você aguentar essas coisas que estão colocando na vida das pessoas nas redes sociais. Essa gente são as pessoas maldosas, as pessoas, vereador Ronaldo João, as pessoas que não conhecem a vida da gente, a vida das pessoas, vereador Luiz João. não conhecem, sou vossa excelência, tem família, cara, sou um trabalhador, e eles vêm e colocam em mente, e destroem a vida, quem não conhece, quem não conhece a gente vai acreditar. Hoje colocam qualquer coisa e inventam os celulares, qual é o ódio dessas pessoas? Será que eles não são ser humano? Será que eles não têm família? Será que eles não têm pai? Será que eles não têm mãe? Será que eles não têm filho? Será que eles não estão dignos de ser um cidadão passfundente e conviver com a sociedade? Qual é o motivo? Qual é a intenção dessa gente de quererem fazer isso com as pessoas? Eu não conheço essas pessoas que fazem isso. A gente tem uma noção, sabe quem é, que há tempo vem fazendo? Colocam ali coisas que não é verdade. E o que resta para nós, vereador Colucci, é a justiça, infelizmente. Nós não temos uma lei que limite essa situação aí no país. Infelizmente, infelizmente, as pessoas querem o poder de todas as formas, de todos os jeitos. Custa o que custar. Se tocar de destruir alguém, eles destroem. Eles falam, eles não conhecem a tua origem. A minha origem, eles não conhecem. Eu vim lá do interior, gente, com 13 anos. Comecei a trabalhar com 14 na cidade. Comecei a minha vida lavando carne no posto amarelinho. Seu filho mais velho é 13, irmão. Sofremos para vencer aqui na cidade. Trabalhei a minha vida inteira, minha comunidade. Trabalhei de noite no Hotel Cerrador. Fui para São Paulo tentar fazer alguma coisa, não deu certo, voltei. Continuei aqui. Fiz concurso na CE, passei, trabalhei 20 e tantos anos. Comecei de eleitorista. Fiz várias atividades na empresa. E os caras vêm colocar as coisas. Mas eles que se elejam e venham aqui votar, eles querem mandar no nosso voto. Eu já disse, vereador Colúcio, aqui nessa tribuna, não sei se vai dar tempo, mas eu já disse aqui. Eu voto todos os projetos que são bons, projetos que são legais, que são constitucionais. E a procuradoria, nós temos três, quatro advogados que dão os parecer, baseado na Constituição Federal, baseado na Constituição do Estado, baseado na lei orgânica do município. Hoje, tudo que a Câmara faz aqui, comunidade Passos Fundo, tudo que o município faz, está no portal de transparência do município. Entram lá e vejam lá onde é que foram os recursos, onde é que foi o dinheiro investido na saúde, na educação, o salário do funcionário, o salário de cada funcionário tem lá. E daí querem fazer projeto aí, obrigando. E dito, acho que tu é obrigado a votar o que eles querem? Votar coisas que não existem, que não é constitucional, que é fora da lei. E depois vêm aqui e saem dando risada ainda, muitas vezes, colocando o nome da gente nas redes sociais. Então é lamentável o que está acontecendo em Passos Fundo, nessa eleição. E não é só nessa eleição, já vem de tempo já isso aí. Essa gente, mas vão concorrer, vão lá pedir o voto, vão trabalhar na comunidade, vão ser presidente da igreja, da escola, fazer um trabalho no seu bairro, no centro. Façam alguma coisa e depois colocam o nome e apreciação do eleitor. Se o eleitor achar que deve continuar, se eleger, se elege. Nós estamos aqui trabalhando a vida inteira, graças a Deus. Temos o respaldo da comunidade. Já não me elegi numa época, que fui fora, não ia votar, voltei de novo. De que as pessoas votaram. Agora colocar o nome da gente, a gente tem filhos, gente. A gente tem família, somos todos trabalhadores. Todos um pouco assalariados, minha família. Por que essas pessoas usam? E são as pessoas que não têm dignidade de fazer isso. Qual é a maldade que tem no coração deles? Qual é a maldade, gente? Nós temos que se unir, nós temos que se ajudar, nós temos que dar as mãos para o outro. Nós temos que ter uns momentos difíceis da cidade. Estamos enfrentando uma pandemia, onde muita gente morreram, outros estão doentes. Gente desempregada, gente que está atrás de serviço, pessoas pedindo muitas vezes alimento. Nós ficamos pensando na cidade. Agora eles ficam usando esse telefone aqui o dia todo, a noite toda, sei lá. E colocando que eles bem entendem nas redes sociais. Não tem o mínimo de caráter deles for saudável. Sinceramente, desgosta muito a gente. A gente que tem que fazer as coisas do bem, faz as coisas certas, desgosta. Mas Deus é maior. Deus sabe que essas pessoas vão ter que pagar mais tempo. Comunicação de líderes, próxima bancada. Bancada do PSD, ausente. Bancada dos republicanos, ausente. Bancada do Solidariedade em permuta. O tempo será utilizado pela bancada do DEM, através do vereador Fernando Rigol. Presidente, solicito já que acrescento os três minutos de vereador que eu tenho direito. Acrescido, vereador. Parabenizar também o vereador Alex Neck, seu grande expediente. Podemos discordar da biologia partidária, mas com certeza um colega ético, coerente. Faz por merecer estar aqui. Mas eu venho na mesma balada do vereador Pedro Danelli, dizendo que política é uma coisa que se faz sempre buscando o bem comum. Nós temos três vereadores que não vão estar, então já tem três vagas à disposição. Temos espaços suficientes. E nós podemos dizer como nós votamos. Agora, nós colocar nas mídias sociais a votação dos demais, eu acho tão antiético. Tão sem moral, sem uma coisa assim. Venho aqui também falar, vereador Pedro. 35 anos de serviço público, como a Vossa Excelência. Sou do Tribunal do Júri. Vamos falar então o que a gente é. Sou escolhido pela sociedade para participar do Tribunal do Júri. São pessoas selecionadas que vão dar um veredito em cima de um delito que houve. Fui como, trabalhando na procuradoria do INSS, eu era preposto. Para quem não sabe, eu representava os procuradores nas audiências, o qual eu tinha plenos poderes para fazer conciliação e tudo. Então, vocês acham que uma pessoa que tem esse currículo, nós vamos nos aliar, e no fim da nossa trajetória pública, nós vamos nos aliar com fraude, com desvios de dinheiro. Então, eu acho que não é essa a política que eu vim falar, o vereador Colustiado lhe dou a parte. Se tinha a intenção de acabar com o nosso mandato, pelo contrário, fortalece mais, porque as pessoas que a gente explica, a gente perde um pouquinho de tempo, porque nós podemos estar fazendo o bem, fazendo uma campanha propositiva, mas a quem a gente explica o que era... aquele projeto, eles nos dão razão. Não vou fazer aqui projeto inconstitucional. Existe uma lei de transparência, onde ela dá todo o rito, todas as câmaras federais, a prefeitura, a coisa, ela tem um rito a ser prestação de contas, como é que se dá compras, como é que se dá... Eu acho tão triste envolver a gente aí. Infelizmente, eu digo assim, não macula o nosso nome. Pedro, não macula ter um nome com certeza. Apenas nos dá um pouquinho de desgaste, mas pode ter certeza. As pessoas que conhecem a gente, que são as que votam na gente, elas nem pedem explicação, que sabem. Se o Fernando votou, é porque tem. Vereador Colúcio, decendo a parte. Vereador Fernando, o que me indigna mais ainda é ver colegas dentro dessa casa que conhecem a atribuição, ou se não conhecem, tem que voltar a estudar. A atribuição do vereador já é fiscalizar o Executivo. Esse projeto passou nas comissões, e todas as comissões já nos colocaram como atribuição da casa. E aí colocam nas redes sociais, colocando a população contra os vereadores. Lembrando a todos que esse projeto, mesmo que era atribuição, votamos favoráveis. Os 21 vereadores votaram favorável ao projeto, porque nós já sabíamos que ia ter esse jogo baixo, esse jogo sujo, devem estar desesperados por causa dessa cadeira de vereador. Mas a urna vai dar resposta para muitos. E que se me der resposta para mim também, beleza. Mas aí é a população que vai escolher. A distorção dentro dessa casa tem que acabar, porque isso é deslealdade com os colegas e com a população lá fora, invertendo valores. Porque isso, vereador Fernando, é mau caratismo de alguns que fizeram isso propositalmente. Porque a atribuição do vereador, vereador Gleison, é fazer fiscalizar o Executivo. Está aqui, está aqui. E eu vou ter o meu tempo para falar, porque eu quero falar mais coisas. Porque eu nunca fiz mal para ninguém aqui, mas também não adianto e não vou tomar tapa na cara de ninguém. E os colegas vereadores que expõem a sua opinião aqui dentro para mostrar quem é quem para a população. Porque a gente tem o dever, na hora que é apontado o dedo, mostrar o dedo de volta. E isso não é para um, para dois. Isso também cabe até mesmo para o nosso autor do projeto, que foi quem fez o projeto, já sabendo, pensando na polêmica. Estavam pensando na politicagem e não no resultado. Obrigado, vereador. Pode ter certeza, Fernando Rigon veio aqui, porque entendia que podia dar uma contribuição para a sociedade, retribuir um pouco o que o INSS deu, tudo o que a vida pública me deu. Criei minha família na vida pública. Entendeu? Então, pode ter certeza, meus eleitores, eleitores da maioria aqui, que nós somos pela ética, pela coerência. E se for à vontade, dizendo assim, eu não tenho 1.375 votos, eu estive na outra. E essa vez é um por um de novo. Então, o julgamento é a urna. Ela vai acontecer esse julgamento dia 15. Mas saibam, sempre com coerência, não quero entrar aqui de volta a qualquer preço. Era isso, seu presidente. Obrigado pelo espaço. Comunicação de líderes, próxima bancada, inscrita à bancada do PSB. Vereador Rudi. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que está presente. Eu também venho aqui nessa tribuna, pouco falo dos colegas, mas eu acho um absurdo o que estão fazendo com nossos colegas vereadores e principalmente com a minha pessoa, o vereador Rafael Colucci. Eu, semana passada, eu tive a grade do meu gabinete, cerrada, e levando meu material pessoal, gente. A minha máquina fotográfica, o meu notebook pessoal, o notebook que eu uso aqui na câmera, o computador, onde eu tenho todos os meus contatos, os meus telefones, das pessoas que votaram em mim, eles levaram também. Levaram ali várias coisas do meu pertence. Eu acho que isso aí, vereador Pedro, também é perseguição política. Alguém a gente está incomodando. Alguém, não leve daqui uns dias aparecer coisas aí nas redes sociais, algumas coisas minhas também. Eu vejo assim que, cara, é que nem eu, eu moro lá no fundo da vila, lá na Vila Isabel, lá na última casa, última rua, que todos sabem onde é que eu moro. cara, para mim chegar até aqui, foi trabalhando. Cara, eu era instalador de antena parabólica e tinha muita gente que eu ia na casa e deixava o meu santinho lá. Pedia o voto, instalava a antena e pedia o voto. Aí vem pessoas querer criticar, não sabem que estão falando do nosso passado. eu, eu tinha 12 anos, eu já andava com um saquinho de latinha nas minhas costas. 12 anos, quem sabe ali da São Luís, o Pedro, que conhece toda a região ali, aí para as pessoas ir nas redes sociais, falar, cara, vai, eu não sei como é que eles têm tanto tempo, vereador Rigol, que vão lá na rede social, tem um louco aí da Vila Cruzeiro, que ele não sabe nem o que está falando. cara, eu acho assim, todo mundo, o céu nasceu para todos. Mostre para a sua comunidade, mostre para o seu bairro, mostre para o seu eleitor, mas não falando mal dos outros. Todos os 21 vereadores, aquele projeto que nós votamos aí semana passada, vamos ali no portal transparência da prefeitura, está ali, está ali, eles não sabem o que o vereador faz aqui, o vereador fiscaliza o executivo, eu acho que tem muitas pessoas ali que espero que estejam aqui, espero que venham para cá, eles não vão vir, faça como eu, fica lá 10 anos de presidente de um bairro, todo dia as pessoas ligam, vereador, tem uma lâmpada queimada, tem uma tubulação, aí a gente liga para o pessoal da obra, os pessoal das obras vão lá e fazem, aí para depois saírem criticando, eles não sabem o que a gente faz o dia a dia, os cinco minutos, vereador, então gente, eu acho assim, vamos procurar o histórico de cada um vereador, eu acho que nenhum vereador aqui é ladrão, nem nada, acho que nenhum, cada um tem o seu trabalho, né, e se a gente não, se o povo não der um voto de confiança para nós agora dia 15, mas nós já contribuímos para a cidade passunda, eu vou sair, de cabeça erguida e vou sair por a porta da frente, não vou sair por a porta de trás, eu acho que o vereador Rafael já ledou a parte, eu acho que eles não estão, não estão, não estão assim com o povo, daí fico criticando os vereadores que estão trabalhando, decida a parte, vereador. Aqui, atribuição do vereador, fiscalizar atos do executivo, a Câmara Municipal atua mediante controle externo, exercendo a fiscalização do executivo sendo auxiliado pelo Tribunal de Contas e pelo próprio município. Cabe à Câmara Municipal fiscalização financeira orçamentária do município. Então, eu quero dizer o seguinte, olha, que eu fui olhar, eu tive o trabalho de ver se os colegas estavam mesmo interessados e só tinha um pedido de providências de informação do vereador Renato Checker no dia 27 do 10. portanto, o executivo está no prazo legal de resposta e mostrando para a comunidade que não precisa fazer projeto de lei para fiscalizar nada que eu já fiz aqui. Peço informações sobre os gastos da obra da reforma do Hospital Municipal Cesar Santos e peço informações sobre os gastos da obra da Avenida Brasil. Fazer projeto para a Câmara mandar, para a Prefeitura mandar para a Câmara gastos do Covid, é só fazer um pedido de informação. Vamos parar de demagogia? Ou será que a gente tem que explicar para os vereadores aqui qual é o verdadeiro papel do vereador? Tem vereador que sabe muito mais do que nós. Mas a intenção era essa, jogar a comunidade contra nós. Mas tomara Deus que a resposta venha. E eu não tenho medo da resposta para mim que ela vem e me tirar da Câmara. A minha vida vai continuar. Mas o meu caráter vai continuar de cara erguida. Porque eu não preciso falar mal de ninguém para me manter aqui dentro ou para fazer qualquer outro tipo de jogada política. Porque esse projeto foi aprovado por 21 vereadores aqui dentro. Se alguém fosse contra, teriam votado no dia do projeto. Agora, quando a Procuradoria Jurídica diz que o projeto já é prerrogativa do vereador, aí querem jogar a população contra, abre o olho, população. Abre o olho e veja quem vocês estão dando crédito. É verdade, vereador Rafael Goulos. É pura da verdade que o senhor falou. Vereador João, me sinto à parte. Obrigado, vereador. Está desligado, vereador. Oi. Quanto mais a gente vive, mais se vive. Esse que é o problema. Aqui, aqui nessa casa, a gente aprende muitas coisas. Como diz o vereador Luiz Miguel, eu morro e não vejo tudo. Ou eu vejo tudo e não morro. Sabe? A gente está aqui num mato sem cachorro, nós temos aqui muitos vereadores que são pessoas que realmente trabalham pela comunidade. Outros se divertem às custas da comunidade. Por quê? Isso aí é usar o povo contra o parlamento, o próprio parlamento. Vereadores aqui desta casa colocar no Facebook particular, contra seus próprios colegas, quer dizer, é lobo no meio da manada. Então, eu vou te contar uma coisa, cara. É muito difícil. As pessoas lá fora, é meia dúzia de gente que acha bonito aquilo ali e posta, nem sabe o que está postando. E aí você vai lá e explica para a pessoa, a pessoa vai e tira, vai, eu não sabia. E a maioria das pessoas são assim. Então, é usar nós contra a população. Isso é inadmissível. Sabe o que é isso, vereador João? É medo. É medo de enfrentar o povo lá na rua que nós fizemos todo dia, das oito às oito da noite. Aqui tem vereador aqui nessa casa que pessoas já perguntaram, vereador Luiz Miguel, vem cá, por que você não faz um projeto de grande relevância? Bala, é muito difícil. Então, sai de lá. Vai para a segunda ou terceira legislatura, sai de lá. Deixa o lugar para quem realmente quer trabalhar. E nós estamos trabalhando com coragem pela nossa população. É verdade, João dos Santos. E outra coisa eu vou dizer para os senhores, nós vamos descobrir quem é o mandante que entrou dentro do meu gabinete. Pode ter certeza que até o final desse mandato a gente vai descobrir quem é que mandou levar os computadores meus aqui da Câmara de Vereadores. Pode ter certeza disso. Obrigado, senhor presidente. Comunicação de líderes, próxima bancada, bancada do PSC. ausente. Bancada do MDB, declina. Bancada do Solidariedade, declina. Bancada do PC do B. Vereador Alex Neckler. Colegas, vereadores, comunidade presente, sejam todos bem-vindos. Eu, nesse espaço rápido, curto de três minutos, aqui vou procurar tratar de um tema que vem chamando a atenção que está relacionado à questão da pandemia. Vereador Pedro Danelli. E chamar a atenção para um fato nacional que vem acontecendo e vem demonstrando o quanto esta ideia, vereador João Eloy, que vem sendo defendida por muitos, Brasil afora, a ideia das privatizações, é prejudicial para a comunidade e para a população. Nós vivemos uma situação nunca antes vista no mundo com o surgimento dessa pandemia. E aqui em passo fundo muito disso, vereador Rude, aquela primeira fala que dizia que as pessoas tinham que usar máscara, manter o isolamento social e lavar as mãos, ela em grande parte por um grande número de pessoas da nossa cidade não podia ser cumprida. Porque nós temos na nossa cidade aqui em passo fundo mais de 50 ocupações urbanas, vereador Coluso, e que um grande número delas sequer tenham acesso à água. Então, lavar as mãos ficou praticamente incrível para essas comunidades. Foi necessário uma ação judicial via Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, vereador Eloy, para que a Corsã fosse obrigada judicialmente a instalar o acesso à água em várias ocupações da nossa cidade e dar esse direito básico a essa população. E no Brasil, agora, nós estamos vendo um Estado que está sofrendo, hoje fecham, se eu não me engano, três dias totalmente às escuras, o Estado do Amapá, o vereador Pedro Danelli, onde lá, há um bom tempo, a transmissão da energia elétrica foi privatizada. Ou seja, quem faz a gestão do sistema elétrico de todo aquele Estado é uma empresa privada de capital espanhol. e a agência que deveria regular e fiscalizar o funcionamento dessas empresas, a Agência Nacional Anel, não fez a fiscalização dessa empresa e levou o Estado a enfrentar quase, no seu sexto dia, de total inexistência de luz para toda uma comunidade. vocês imaginam o que é um Estado sem luz e, consequentemente, sem água, porque o sistema de bombas também não funciona naquele Estado? O que essa população está passando em virtude de uma empresa privatizada, de uma empresa privada não cumprir com as suas obrigações? vereador Pedro Danelli, o senhor que foi do Senergi Sul, sindicalista, defensor da empresa pública, imagina o que é a situação dessa população que vai para quase oito dias sem iluminação, sem iluminação. Comunicação de líderes, próxima bancada, bancada do PTB, ausente, bancada do PP, ausente, bancada do PDT, vereador Luiz Miguel. Pode acrescer, presidente, cinco minutos da oposição, por gentileza. Concedido. Colegas vereadores que ainda se mantém na tribuna na tarde de hoje, estamos aí nos aproximando de mais um pleito. Ânibus acirrados, eu acho que dentro da normalidade. Estava no gabinete e não ia subir, mas eu vi aí o vereador Rude falando nesta tribuna, primeiro, primeiro que que faço, que faço sim uma oposição, mais uma oposição no campo político, nunca no campo pessoal, é o meu estilo de trabalho, a população vai nos analisar, vai saber analisar, não ouvi ninguém, vereador, Rude, chamar qualquer um companheiro desta casa de ladrão. de mim, nunca saiu, existe alguns apoiadores do qual são donos das suas redes sociais, a gente não pode manipular a vontade de um de outro, sobre o projeto da transparência, quero dizer aos senhores de que, já lhe concedo a parte, vereador, o projeto da transparência, esse projeto que veio para a Câmara e que todos os vereadores aprovaram, o vereador Colúcio aqui disse que não teria motivo de ter projeto, eu também acho, se os pedidos de providências fossem atendidos pelo Executivo, que não são a transparência que eu quero, vereador Colúcio, vereador Rude, não é gasto X valor em comunicação. O que eu quero saber e a população de Passu não quer saber, qual é o valor que é gasto por órgão de imprensa? Não adianta você colocar um valor ali gastando 100, 200 ou 500 mil por mês em divulgações, em publicidade. Não é isso que eu quero e nem a população quer e acredito que nenhum dos senhores querem. Nós queremos saber quanto cada um recebe. Ah, mas o dinheiro da pandemia, nós temos a... Não, eu não vi nada. Se tem alguma coisa, eu não vi. Eu não vi nada. Onde é que está? Aonde foi gastado? Com quem foi gastado? Com quem faz? Qual é o destino que foi dado? Não que foi gasto tanto com a pandemia. O tanto não nos adianta, Rufa. Não é isso que nós queremos saber. Nós queremos saber aonde que foi gasto. Como foi gasto. É isso que eu e a população queremos saber. E os ânimos estão acirrados normalmente e a oposição que eu faço, vereador Rude, é uma oposição dentro da normalidade que se fosse ao contrário o senhor estaria fazendo muito pior pelas brechas deixadas pela atual administração. mas dia 15 está chegando. É domingo? Passando vai analisar. Jamais eu ofendi qualquer um dos senhores. Vejo colegas vereadores passando por mim nos corredores uns bravos outros cabisbaixo não vão ficar bravos. Segunda-feira nós estaremos aqui eleitos ou não eleitos que é normal e já tive uma participação nessa casa não eleito em uma oportunidade e não por isso eu virei a cara para os colegas vereadores e na época eu era situação já passei por situação já passei por oposição então o que eu quero e vão nas minhas redes sociais que eu estou lá falando divulgando o que eu estou falando com os senhores aqui dentro do meu trabalho como parlamentar da oposição e fazendo voz que muitas pessoas gostariam de ter aqui mas está lá no portal vereador que foi gasto tanto com publicidade ok olhei no portal eu vejo no portal mas aonde? a IMED talvez não tenha recebido nada ou recebeu e a indagação que foi feita sabe que recebeu mas está no portal não está no portal então são essas colocações colegas vereadores que a gente quer saber já lhe conheceu da parte nós temos um tempo a publicidade é gasto tanto com publicidade deveria ser ali quanto é gasto com a emissora X a emissora A a emissora B jornal T jornais órgãos de publicidade e o dinheiro da Covid veio claro que veio aonde foi gasto como foi gasto esse esta é a transparência rapidinho vereador Luiz Miguel concordo com vossa excelência mas a pandemia não acabou ainda vereadores Miguel e existe um pedido de informação do colega Tchekinho e o senhor sabe pedido de informação 30 dias para responder prazo regimental eu tenho pedido de informação de janeiro quando comecei a licitatura quatro anos atrás até agora não chegou não fez um projeto de lei para isso novamente o senhor não fez um projeto de lei fiz pedido de informação que até hoje não chegaram mas o senhor não fez o novo projeto de lei vou relatar na próxima sessão quantos pedidos de informações eu tenho para discutir o não respondido que passaram 30, 60, 90 um ano eu queria saber da Avenida Brasil da Municipal fiz o pedido estou aguardando também estou aguardando mas eu acho que na pandemia a gente pode esperar a pandemia não acabou eu concordo que vossa excelência nos outros tem que ser sim aqui todo mundo quer saber mas eu estou me referindo vereador Luiz Miguel inclusive vossa excelência com certeza pela sua transparência com certeza a sua forma de trabalhar o senhor quer saber o seu eleitor quer saber com certeza nos pergunto e a gente ficou com esse projeto da forma que foi colocada ficou distorcido essa nossa vereador esse projeto que foi aprovado o senhor ajudou a aprovar ajudei e o senhor ajudou a vetar porque a procuradoria mas o visto de origem vereador não tinha a procuradoria jurídica dessa casa não tinha dito que tinha visto de origem nós votamos para não acontecer isso vereador Luiz Miguel que nós já sabíamos que o circo estava armado por isso que nós já votamos favorável pelo circo está armado excelência que vossa excelência não deveria ter aprovado não deveria ter vindo aqui nessa tribuna senhora este projeto é um circo armado porque é véspera de política votarei contrário nós votaremos porque nós também queríamos ver o que ia acontecer mas então o senhor participou o senhor participou do circo vereador participei favoravelmente quero mostrar para a população ninguém votou todos votaram favorável foi aprovado por essa casa por 21 vereadores vereador então todos nós salvamos com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência com certeza da mesma forma o particular eu lhe adoro o senhor sabe disso você e sua família particularmente aqui nós estamos debatendo com certeza o projeto tinha problema de vício de origem se tem problema eu não vou votar favorável não já votaram aqui já votaram nós não vamos mas tudo bem mas com essa repercussão justamente e depois aí vem o veto os senhores votam contra os senhores justamente porque daí a procuradoria já está nos dizendo mas a procuradoria não disse antes a procuradoria do município a procuradoria aqui é diferente do município a procuradoria do município nos colocou vereadores vocês vão votar o projeto que já é atribuição de vocês falta 35 segundos infelizmente infelizmente não adianta os senhores erraram novamente erraram novamente não erraram votaram um projeto e depois votaram contra os senhores aí tinha uma uma indicação sobre a procuradoria procuradoria a gente não questiona a única coisa que nós queremos saber não como oposição como cidadão como vereador e a população quer saber todos queremos vereador a transparência transparente apenas isso o senhor está certo muito obrigado comunicação de líderes próxima encerrada comunicação de líderes vamos passar agora a comunicação de vereadores escrito vereador Pedro Danelli declina vereador Paulo Neckli ausente questão de ordem senhor presidente pois não vereador Rude o vereador Luiz Miguel esteve na tribuna ali e citou meu nome eu disse assim nenhum dos vereadores 21 vereadores são ladrão só para corrigir certo feita a correção vereador Rude comunicação de vereadores vereador Márcio Patucci ausente vereador Luiz Miguel Chais declina vereador Luiz Fernando Rigon declina já usou corrigindo aqui o vereador Luiz Rigon Luiz Fernando Rigon já usou o tempo vereador Leandro Rosso ausente vereador João Heloí da Costa senhor presidente Ronaldo Rosa colegas vereadores demais amigos que se encontram na casa do povo também quem nos acompanha pelas redes sociais e pela TV e pela TV Câmara olha esse projeto a semana passada realmente foi bastante polêmico a única coisa que eu acho que não devia acontecer é dos colegas lá fora colegas colegas nossos lá fora porque aqui se o vereador decidiu fazer esse projeto e o projeto foi aprovado tudo bem foi rejeitado tudo bem foi um projeto que passou pela casa agora lá fora vereadores botando em redes sociais vereadores que a gente tem como amigo aqui sabe vereadores que a gente tem como colega não estou me referindo a vossa excelência e daí postar nas redes sociais falando dos colegas isso aí é uma coisa que a gente fica triste porque é um amigo da gente então sinal que a gente não tem amigo aqui então é amigo aquele detalhe amigo falso daí né porque bota a gente contra a comunidade lá fora aqui dentro nós temos a tribuna para nós discutir nós temos a tribuna aqui para nós vir falar agora lá fora botar os colegas contra a comunidade a comunidade contra os colegas isso aí eu acho que é uma coisa feia isso aí eu acho que para mim manchou bastante essa amizade né eu quero dizer que o ano que vem quero voltar para essa casa lutando pelo aquilo que eu sempre lutei que é pela comunidade é seu elo entre a comunidade e o poder público voltar a lutar pelo melhoramento nas ruas nas praças levando sempre o melhor para a comunidade é o que eu fiz nesses meus quatro anos então eu peço que a comunidade acompanhe meu trabalho e veja se eu alguma vez fui desonesto com algum colega ou com qualquer outra pessoa eu peço que olhem o meu passado olhem o meu passado sabendo o meu passado vai saber o meu presente ok agradeço a Deus por estar aqui e que Deus abençoe a todos comunicação de vereadores próximo vereador inscrito vereador João dos Santos ausente vereador Gleison declina vereador Evandro Meirelles ausente vereador Edson Nascimento Boa tarde senhor presidente colegas vereadores público de casa que nos assistem e aos nossos amigos que hoje vieram assistir a sessão senhor presidente gostaria de deixar aqui fico meio indignado estou um pouco indignado porque estou chegando agora na casa é o nosso trabalho é um trabalho aberto um trabalho que as pessoas veem que as pessoas conhecem então eu fico meio sentido pouco sentido com as pessoas que vão na mídia que vão no facebook e colocam os vereadores que estão aqui como lixo né eu tenho filhos tenho pessoas tenho pessoas que me conhecem a tempo tenho três filhos e os meus filhos se espelham em mim então eu não dou o direito senhor presidente das pessoas irem na mídia e me chamar de lixo nós estamos na casa do povo as pessoas falam dá licença vereador só um minutinho se o senhor quiser parte eu lhe concedo então assim ó o que eu venho dizer pra vocês aqui que as pessoas me conhecem as pessoas têm o direito de vir aqui na casa do povo e o nosso gabinete vai estar de portas abertas como muitos vereadores falam que aqui é a casa do povo então se é a casa do povo o povo tem o direito de vir aqui e reivindicar o que for que seja mas eu não dou o direito das pessoas ir na mídia e chamar nós de lixo porque nós estamos aqui fazendo o trabalho pelas comunidades as vezes a gente agrada alguém as vezes não agrada a gente não vai agradar todo mundo porque tem pessoas que votam em mim e tem pessoas que votam no vereador Eloy então nós não podemos agradar todo mundo nós não vamos agradar todo mundo mas nós estamos aqui pra fazer o nosso trabalho quem não estiver satisfeito com o nosso trabalho tem o direito de vir no nosso gabinete que está de portas abertas fazer uma reivindicação conversar com o vereador e o nosso gabinete é que nem eu digo nas pessoas que nós vamos nas reuniões que nós fizemos o nosso gabinete tem a tramela do lado de fora então as pessoas podem vir aqui conversar com o vereador conversar com a assessoria nos convidar pra ir a sua casa que a gente vai conversar igual de igual pra igual agora não dou o direito de ninguém vir me chamar de lixo ou chamar os colegas vereadores de lixo que estão aqui fazendo o seu trabalho se querem na próxima agora de 2021 coloquem o seu nome à disposição façam um bom trabalho que vão ser reconhecidos pelas pessoas e vão estar aqui lhe concedo a parte vereador vereador Edson tá ligado aqui vereador Edson dizer a vossa excelência que com isso abre o espaço pra algumas alguns pré-candidatos que se tu olhar o passado dele é um passado que não tem nada e daí pra ele ficar bem na mídia é falar mal de nós aqui lamentavelmente acontece isso aí mas Deus e o povo vai conhecer melhor essas pessoas por isso que eu digo olhe o passado dessas pessoas que falam de nós pra ver quem são eles obrigado obrigado vereador obrigado presidente comunicação de vereadores próximo vereador inscrito vereador Cláudio Rufa Soldá ausente vereador Aristeu Dallalana ausente vereador Alex Necker declina vamos passar agora o espaço da pauta solicito ao vereador Rafael Colucci que possa ler o projeto constante na pauta de hoje pauta em segunda discussão prévia projeto de lei número 0051 barra 2020 autoria do gabinete do vereador Evandro dos Santos Meirelles denomina de doutora Neuza Maria Kurtz escandate o CRAS do bairro São Luís Gonzaga aberta as inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria não havendo vereadores inscritos considera-se discutida e encerrada a pauta da sessão de hoje comunicação urgente e importante de líder inscrito a bancada do PDT verdade vereador João dos Santos temos aí a reta final vereador Edson jamais você vai ouvir dessa pessoa chamar alguém de lixo jamais faço oposição sim farei oposição sempre farei oposição Edson já te concedo a parte independente de ser situação ou oposição mas de lixo jamais eu vou chamar qualquer um dos colegas aqui que estão me acompanhando Paulo Neck está aqui comigo há 16 há 20 anos Pedro Danelli também a gente sempre trabalhou em partidos opostos divergimos tivemos aqui grandes embates com o Senna Azevedo Juliano Rosso mas nunca houve este tipo de palavreado vereador Edson vereador o senhor sabe do respeito que é pelo senhor por todos os colegas que estão na casa o senhor sabe que a campanha que a gente faz é uma campanha limpa não falava da vossa excelência e não falava dos colegas vereadores falava das pessoas que fazem na rua colocam no facebook o que acham que tem que colocar mas as pessoas tem o direito de vir nos conhecer falar com nós tem o nosso gabinete que está de portas abertas e a gente vai esclarecer vereador então seria isso correto você sabe Edson também a admiração e o carinho que eu tenho por você João dos Santos também né Eloy jamais seremos inimigos adversários políticos sim porque ali na frente nós podemos estar juntos na mesma trincheira o que eu venho dizer aos senhores vereadores e que me conhecem enquanto o DIP estava prefeito Eloy que você era líder comunitário e me acompanhava aqui você é um grande amigo da minha família eu fazia sim e dizia pro DIP que eu não concordava com este ou com aquele projeto e uma vez eu disse pro DIP DIP ó ele me ligou ali na presidência diz Miguel hoje tu tens direito a voto e eu preciso que tu vote desta maneira eu digo não não vou votar desta tua maneira hipótese alguma eu vou votar de acordo com as minhas convicções e vou votar de acordo com o que a maioria dos meus eleitores pensa por isso que eu digo colegas vereadores muitas vezes você seguir o líder que hoje é o internacional meu caro meu caro João né você seguir o líder muitas vezes você não consegue agradar o teu eleitor você de repente dizer amém a tudo tudo quanto é tipo de votação oriunda do executivo porque o executivo tem um ângulo de conhecimento de ver como que acontece as coisas e nós legislativos temos outra então muitas vezes nós temos que dizer não vereador Eloy o que vem do executivo como tive coragem várias vezes é não como disse várias vezes sim também para a atual administração do qual eu sou oposição projetos que sejam bom para a população projetos interessantes para a nossa comunidade qual foi o dia que este vereador votou que nem um certo partido que nós tínhamos aqui na câmara que votava contra por ser contra somente por ser oposição não precisa dizer que é esse partido o senhor sabe mas não esse vereador aqui por várias vezes né já o último projeto do IPTU que nós aprovamos aqui eu relatei favorável eu votei favorável oriundo do executivo o líder da oposição votou favorável eu concedo a parte vereador Grace vereador Luiz Miguel colega de bancada desejar lhe agradeço pela parte bem rapidamente destacar alguns pontos importantes que devem ser ditos primeiramente alguns colegas estão revoltados indignados né com uma relação uma posição mas quero destacar a esses colegas que essa postagem foi publicada pela vossa excelência também e não sei se lhe questionaram da mesma forma como estão me questionando primeiro ponto eu sei também que será será tocado num assunto aqui posteriormente pelo meu colega com relação a votação do IPTU esperei esse momento para destacar que o senhor até é testemunha disso realmente não estive realmente não estive presente colega vereador porque estava realmente de fato com uma crise renal na pronta clínica o que que aconteceu posteriormente uma eleitora de vossa excelência me viu realmente eu saindo da pronta clínica e lhe avisou é ou não é o senhor pode confirmar isso obrigado vereador valeu pessoal faltam cinco dias cinco dias né Paulo para que Passundo escolha os novos vereadores e o próximo prefeito e Passundo a cidade de pessoas inteligentes pessoas que sabem analisar trabalho de cada um de nós vereadores muita calma nessa hora muito obrigado comunicação urgente importante líder da bancada do bem vereador Rafael Colucci boa tarde colegas boa tarde aos colegas da mesa aos colegas vereadores na verdade pessoal o que eu já falei nos apartes e eu vou falar para o vereador Gleison pelo fato do seguinte vereador Gleison o que me deixou chateado com vossa excelência por sempre eu ter uma admiração por você é a forma que fui tratado na sua rede social eu coloquei meu comentário embaixo da sua postagem e eu fui apagado e bloqueado na sua rede social não vem que eu não vou lhe dar parte então eu já estou lhe dizendo que isso não é democracia nem com os colegas e nem com os eleitores isso que me chateou com vossa excelência não foi a forma que colocaram porque a forma das pessoas lá fora a gente espera de tudo aqui dentro nós somos colegas e qualquer vereador pode fazer um pedido de informação para o prefeito para o executivo a hora que quiser e a prova está aqui eu fiz dois pedidos ontem hoje de manhã informações sobre os gastos da Avenida Brasil e informações sobre o hospital Cesar Santos e eu não precisei fazer projeto de lei porque a ideia do projeto de lei era para colocar a população contra nós aqui desmoralizar os vereadores visto que o projeto foi aprovado nessa casa porque sabia desse circo todo armado eu não sei se é desespero pela eleição ou se de repente é maldade mesmo mas isso não vai ser eu e nem vocês que vão dizer a urna vai dar a resposta e se eu já disse da parte do vereador e se eu receber a minha resposta seja a vontade do povo se eu permanecer é a vontade do povo se não permanecer a vida continua mas a cara limpa o caráter porque eu nunca na minha vida fiz maldade ou outras coisas com os amigos e colegas então foi nessa parte que me me deixou chateado com vossa excelência vereador Gleice e sendo a parte colega Luiz vereador Colucci eu volto aqui e de essa parte aqui para lembrar a população que na época daquela polêmica ali do IPTU esse colega que fica postou nós aí no Face o dia da eleição o dia da votação aqui daquele projeto deu dor de barriga nele ele não estava aí não estava presente né e agora ele posta nós nas redes sociais ele e o candidato a prefeito candidato a prefeito nosso colega e nosso amigo né e dizer o seguinte que algumas pessoas pré-candidato que postam falando mal de nós nas suas redes sociais eu novamente peço para a comunidade para olhar quem são essas pessoas eles não tem nada para apresentar nós temos uma vida de trabalho e nós pedimos que compare o nosso trabalho com essas pessoas obrigado muito bem colocado vereador Eloy e vereador Gleison vou lhe ceder a parte não vou ser antidemocrático se vossa excelência quiser o microfone estava vindo para que pudesse fazer a sua se for interesse não valeu vereador então é isso eu penso da seguinte maneira nós estamos aqui para mostrar um trabalho para a comunidade e não podemos crescer em cima de colegas as pessoas tem que ser respeitada as famílias o nome desacorda pensamentos divergentes vão acontecer sempre mas não pode ser feita uma tramóia para enganar o povo o povo está cansado dessa politicagem e é isso que afasta a população da política mas o resultado vai vir Deus queira que o resultado mostre realmente quem estava certo e quem estava errado um abraço a todos uma boa semana fiquem com Deus encerrada as inscrições nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária realizar-se no dia 11 de novembro do Corrente a partir das 15 horas boa noite